Comece por aquecer 400 ml de leite de coco e 80 gramas de açúcar. Acrescente uma folha de gelatina hidratada e envolva. Ver-te esta mistura para um recipiente com 180 gramas de óleo de coco e emulsione com a varinha mágica. Arrefeça a mistura num banho maria frio e envolva 100 ml de natas semibatidas. Distribua 125 gramas de framboesas frescas por taças individuais e ver-te o creme de coco sobre as mesmas. Leve ao frigorífico para solidificar durante 3 horas. Para o crumble, coloque na batedeira 50 gramas de óleo de coco derretido, 50 gramas de açúcar de coco, 50 gramas de coco ralado, 60 gramas de farinha de trigo e uma pitada de sal. Misture até obter uma massa homogénea. Leve esta massa ao forno pré-aquecido a 170 graus durante 15 minutos, mexendo a cada 3-4 minutos. Salpique o creme de coco arrefecido com o crumble e decore com 60 gramas de framboesas frescas e 20 gramas de lascas de coco secas.